Eu apoio a candidatura do Marcelo à reeleição como deputado estadual porque Marcelo é um defensor de direitos humanos intransigente já está completando seu segundo mandato é um mandato que tem muita proximidade com os movimentos sociais com os defensores de direitos humanos um mandato de muita coragem que ataca temas muito sensíveis ao Rio de Janeiro como enfrentamento das milícias, da violência policial mais recentemente foi muito contundente contra essa onda de criminalização dos movimentos sociais e dos defensores de direitos humanos tenho certeza que esse novo mandato, ele reeleito ele continuará trabalhando em prol dos direitos humanos com muita coragem e muito próximo aos movimentos sociais por isso eu apoio a candidatura de Marcelo Freixo à reeleição como deputado estadual pelo Rio de Janeiro 51, 2, 3, é Freixo e aí e aí Obrigado.